Antes de tudo, eu peço a todos que se inscrevam no meu canal, dê um like, compartilhe, ajude a gente a agradecer o canal. Esse é o relato de Luca Steffel Bossi, irmão de Leandro Bossi, na OGT, Sergiu, Paraná, dia 15 de nove de 2021. Pessoal, deixem embaixo depois o que vocês acharam, o que vocês têm a dizer para nós sobre esse relato, sobre onde está Leandro Bossi. Obrigado, pessoal. Não esqueça, inscreva-se, dê um like, compartilhe. Conto com vocês, pessoal. Vamos ouvir o relato? O objetivo geral desse grupo de trabalho consiste em analisar de forma interinstitucional emblemático o caso Evandro, visando identificar possíveis violações de direitos humanos e sugerir aos órgãos competentes a adoção de medidas cabíveis para apuração de eventuais ilicitudes no caso, bem como sugerir a implantação, implementação e fortalecimento de políticas públicas para evitar que as violações identificadas se repitam no estado do Paraná. Esse é o grande objetivo, então, é podermos, ao final desse GT, construirmos esses apontamentos. E nós, então, acordamos que, para o relato espontâneo, cada convidado poderá dispor de até 45 minutos para as considerações que tem a fazer em relação ao caso, enfim, a situação vivida, especialmente aqui o Lucas, em relação, por óbvio, ao seu familiar, a situação. Por favor, então, Lucas, pode fazer uso da palavra, explicitando aqui esse lugar e essa condição, então, das famílias envolvidas nessa dor, nessa, posso até aqui usar uma palavra um pouco forte, mas acho que nessa mácula afetiva mesmo, né, desse processo do desaparecimento de crianças. Então, por favor, a palavra é sua, faça uso livre e fique à vontade aqui para nos trazer as contribuições e as pontuações que você considera importante para esse grupo. Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de falar, pedir licença para a dona Isabel mesmo, para eu ter essa preferência nesse momento, porque eu tenho necessidade de voltar ao trabalho. E hoje é um dia, eu não sei como que eu devo falar, né, a primeira vez que eu estou participando, mas se vocês quiserem me interromper ou me seguir para alguma coisa, vocês vão me reorientando. Para mim, hoje é um dia bem difícil de estar falando sobre isso. Hoje fazem 10.805 dias que o meu irmão está desaparecido. Hoje é aniversário do meu pai. Meu pai faleceu no 30 de abril, sem ter nenhuma resposta, podemos dizer assim, firme sobre o que aconteceu de fato com o meu irmão. A história do Leandro, eu tenho 28 anos, então toda a minha vida eu vivi à sombra do desaparecimento de um irmão, a ausência de um irmão que eu teria, e que eu via ao meu pai o sofrimento sempre todos os anos. Então, conviver com isso é uma constante, é um constante método de tortura, eu posso dizer assim. É uma tortura com os fatos, as coisas que foram ocorrendo, em que você não pode, não tem o direito de enterrar um filho, porque você não sabe se ele está morto, você não tem a certeza, você só tem especulação, e como também você não pode dizer mesmo se ele está vivo porque nada descumprava. Esse é o fato das investigações que servem para isso. Então, assim, todos esses anos, o que eu acompanhando, todo o sofrimento do meu pai, e tudo o que ele buscou, eu pude ver, que a investigação inicial, o recebimento, no caso da justiça, sobre o fato do meu irmão ter desaparecido naquela noite de fevereiro, foi... eu não posso... quem sou eu para falar em negligência? Eu não estava naquele momento. Mas, até o fato de, comumente, vulgo falando, as pessoas popularmente falam, todo mundo se irrita com o fato de, ah, é necessário, existe um tempo para uma pessoa ser considerada desaparecida. E se em 92, tudo bem, hoje é mais fácil ainda sair até do país, mas na época já não existiam redes sociais, internet pouquíssima, A mídia não era como é hoje. Então, o fato só de não poder fazer um boletim de ocorrência como o desaparecido, já nas primeiras horas, isso já foi algo que marcou muito ao meu pai. Então, meu pai estava ausente no dia do desaparecimento do Leandro. O Leandro, ele vivia com a mãe, com a dona Paulina Bossi, e com o irmão, o meu irmão Ademir. E o meu pai já havia separado da dona Paulina há uns dois anos. Então, eles moravam em Guaratuba, num bairro próximo. E o Leandro, como a dona Paulina tinha necessidade de trabalhar, ela trabalhava no hotel, como camareira. O Ademir, o meu irmão mais velho, ele, de vez em quando, fazia um trabalho extra também no hotel. E aí acontecia que o Leandro ficava, claro, uma cidade pequena, todo mundo se conhece, ficava brincando pelas redondezas, ou às vezes, muitas vezes, ficava na minha casa, junto com a minha mãe, com as minhas outras irmãs, com o meu pai. Só que o fato desse, do meu pai já estar convivendo com outra esposa, sempre foi meio delicado, então, nunca era tão fácil o Leandro ficar na nossa casa. Então, ele acabava ficando brincando com os amigos, brincando na praia, onde tinha oportunidade. E no dia do desaparecimento dele, meu pai estava pescando, há dois dias no mar, porque, de fato, meu pai era pescador, já é uma necessidade que eu tenho de falar, porque já foi dito por algumas pessoas que meu pai se apropriou desse perfil de pescador para parecer mais simples, e isso nunca foi verdade, nós sempre fomos uma família simples. Eu tenho orgulho de, do meu pai ter sido pescador por tantos anos. E, enfim, seguindo a linha de raciocínio, quando ele soube do desaparecimento, quando ele chegou da pesca, a dona Paulina já havia pedido para o Ademir, quando deram o fato que o Leandro havia desaparecido, já tinha pedido para ele ir à delegacia, solicitar o boletim de ocorrência, na época não podia, também o Ademir era de menor, a dona Paulina não tinha condições de ter ido. E, assim que meu pai chegou da pesca, foi no dia seguinte, ele desapareceu num sábado, no domingo de manhã ele chegou e já foi na delegacia, ele não podia dar a queixa como desaparecimento. Então, é um ponto muito delicado, eu não sei como eu lhe daria, eu não tenho filhos hoje, então eu não sei o que é você não poder fazer nada. Meu pai era uma pessoa com pouca instrução, ele tinha a maneira até vulgar, às vezes, de falar, a revolta das palavras, que eu sempre entendi o motivo, sempre entendi. A gente convive com a pessoa, aquela pessoa fala muito palavrão, aquela pessoa muito revoltada, muito estressada, mas é que quando se convive com isso, com uma ausência grande dessa, você acaba tendo raiva de tudo, raiva de um sistema em si. E aí, depois, não só pelo fato daquele tempo para ser considerado desaparecido, como a gente pode ver, até nos autos do que é a investigação do Leandro, não existe nada inicial. Então, assim, eu venho até vocês hoje como um convite do grupo de trabalho do caso Evandro, e toda a investigação do Leandro, até passo licença para dizer isso, se deu às sombras do caso Evandro. Eu, aqui, represento o Leandro Bossi, mas estou falando graças à oportunidade que foi nos dada de uma investigação vinda pelo desaparecimento também do Evandro, que foi mais de 50 dias depois do meu irmão. Então, em 50 dias, o que foi feito? Sabe, o que, que respostas nos deram? Que necessidade foi essa de, o que nós vamos falar para essa família? Primeiro, o desaparecimento em Guaratuba. Não havia necessidade também de descobrir o que foi feito com aquela criança? Só depois que precisou uma criança, podemos dizer assim, um pouco mais de famílias conhecidas? Então, a gente sempre ficou nos rodapés dos jornais. Sempre. Sempre foi assim. Então, isso causou ao meu pai uma angústia muito grande. Eu ver todos os anos ele chorar em aniversário, em Páscoa, em Natal, ele ser uma pessoa mais amargurada, ele ser um pai que, às vezes, a gente, quando era mais jovem, considerar um pouco até ausente. O que é irônico de se ver ele querer tanto um filho e acabar sendo um pouco ausente no sentido de afeto? A gente nunca, nunca nos faltou nada na casa. O pai sempre foi aquela pessoa que estruturou. Sempre nos deu o apoio, a necessidade, as coisas básicas, comida, um teto. Sempre teve isso. Só que o afeto, ele sempre, eu percebo que o meu pai foi se fechando aos poucos. Então, não houve aquele apoio com a nossa família. Eu perguntei a ele há pouco tempo sobre supostos programas que ele teria passado, programas de apoio psicológico. Eu não lembro bem para mencionar, mas ele não se recorda. Se ele passou, ele não se recorda. Então, não existiu esse apoio, esse carinho, posso se dizer assim, com a humanidade do meu pai também. Então, assim, ele sempre lutou da maneira que ele soube. Da maneira que ele soube. Então, ele ia atrás de pessoas que poderiam lhe ajudar. Muitas vezes, essas pessoas só queriam também se aproveitar do ponto afetivo que a história trazia. Um ano ou outro, vinha uma manchete de jornal, uma necessidade de falar sobre crianças desaparecidas, falar de uma maneira vulgar de casos de magia negra. Então, assim, o que vende em páginas de jornais é o que... Aí, se era vendável, vinham nos procurar. Sempre foi assim. É claro, existe até hoje a investigação, ainda existe o inquérito aberto do Leandro. Eu até, ano passado, eu tentei fazer um encontro com a delegada responsável do CICRID, do caso do Leandro. Tentei, junto com o meu pai, marcar uma reunião, só que a gente estava no início da pandemia, era muito delicado. E acabou que a gente deixou para depois, e o depois não pôde ocorrer, o pai acabou falecendo. Então, tudo que ele teve de memória e tudo que ele viveu realmente, que ele poderia hoje estar aqui falando muito bem para vocês, de tudo que ele passou, de tudo que ocorreu e que não ocorreu, e como foi, que seria ótimo, infelizmente não pôde ocorrer. Então, até peço a Deus que ele me abençoe com a sabedoria e com a experiência que ele teve com isso, que eu vou seguir sempre os passos e nunca vou desistir de encontrar o Leandro. Eu também espero que se a Dona Paulina estiver me ouvindo, a gente acaba não tendo muito vínculo, mas que ela saiba que eu vou lutar sim até o fim, seja ele qual for. A gente quer respostas, a gente quer a verdade, a gente quer a justiça acima de tudo. É isso que mais importa. Não importa quem fez ou o que fez. O meu pai sempre pediu, se foi feito algo, então, pelo amor de Deus, só conte realmente onde está o corpo do Leandro, para que a gente possa, enfim, fazer um enterro, fazer um velório, sabe? Terminar com esse luto de vez, porque é angustiante a gente viver uma vida sem poder dizer, ele faleceu, ele está lá, ou fica esperando. É muito triste. O pai nunca deixou de esperar, e ele passou isso para a gente, esse manto de espera, essa angústia, perdurou mais, e agora ativou mais ainda a nossa vontade. Porque no dia a dia, vendo ele ali lutando todos os dias, a gente acha que a pessoa é de ferro, que a pessoa não vai se ausentar, que a pessoa até não sofre. De tanto que sofreu, a gente acha que ela não sofre mais. Só que com os anos foram se passando, logo depois também, em que começou a ocorrer as investigações, as investigações não, as pesquisas do Ivan para efetuar o, para fazer o podcast, e depois disso, as entrevistas para a série da Globoplay, isso tudo foi vindo mais à tona para o pai. Então, os últimos relatos dele, as últimas conversas comigo, foi muito dolorosa, sempre muito triste, e isso fez com que ele sofresse cada vez mais. Então, ele sempre falou para mim, que a última coisa que ele queria apenas era saber o que pode ter sido a verdade. Um dos pontos, tirando agora um pouco esse ponto mais emocional, que até me emocionei um pouco para falar, que mais, se eu tenho essa oportunidade de falar, que mais me incomoda, até já mencionei um pouco, seria sempre essa ligação dos dois casos. Quando eu fui convidado para conversar pela senhora Carmen, eu te agradeço por ter entrado em contato comigo, a gente sempre fica naquela, eu até comentei com ela, o que mais me incomoda hoje, o que mais me incomoda a família também, porque o que eu falo, são a partir de conversas que a gente tem em família, a gente pode, às vezes, decidir o que falar, o que não falar, o que sempre me incomoda é o fato, sempre foi ligado ao caso Evandro. Tudo bem, hoje aqui a gente está falando do caso Evandro, é um grupo de trabalho sobre isso, mas será que, de fato, tudo o que ocorreu está ligado, tudo o que ocorreu com o Leandro, está ligado ao caso Evandro? Será que isso foi condicionado? Será que as provas realmente são provas? E se tem essas provas, não existe a necessidade de serem verificadas novamente? Eu não sei. Tudo o que eu estou falando é de maneira leiga, sem saber aonde a gente pode chegar, mas isso é algo que me incomoda muito. Será que realmente ele desapareceu naquela noite, naquele local? Será que realmente ele passou por aquilo que foi dito? Ainda tem livros, tem livros hoje publicados, estão à venda em sites, em que mencionam que o Leandro está morto, está num saco na Baía de Guaratuba. Até me desculpa falar dessa maneira vulgar, mas porque é assim que está escrito, em um capítulo de um livro que está publicado. Então, se essa pessoa que fala com tanta propriedade em que o meu irmão está morto, está num saco, que foi jogado com pedras, numa baía, num local tal, numa proximidade de tal local, que inclusive já foi investigado isso, e essa pessoa continua falando isso, isso também é uma maneira de tortura. Essa pessoa se achar no direito de dizer que a verdade dele é essa. Então, é errado. É errado a pessoa... Eu não sei. Algumas pessoas até falaram que o meu pai tentou se promover, meu pai ganhou dinheiro com isso. Gente, nunca ocorreu isso. Se eu pudesse aqui compartilhar até algumas fotos de famílias com vocês, vocês acompanhariam como foi viver todos esses anos. Ano após ano, em fevereiro, existia uma faixa na frente da nossa casa. Meu pai sempre pediu respostas à Secretaria de Segurança Pública. Sempre, sempre, sempre. Todos os anos. E, é claro, com o tempo, a pessoa se caleja e não vai mais procurar, não vai bater todo dia na porta, olha o que está acontecendo. Mas ele espera que pessoas que estão em cargo disso continuem sempre, não encerrem-se, não cesse essa vontade de respostas, porque a família nunca vai cansar. A família só vai descansar um tempo. Ela não vai... É muito horrível, assim, a gente viver sempre sem essa... essa verdade. Porque cada um diz a sua verdade, e aí como que fica? Qual é a verdade? Em que ponto é verdade? É muito triste quando a gente vive uma coisa assim. Então, hoje o que mais nos incomoda é isso, é assim, essa ligação que fizeram. Não sei quem sou eu para dizer que fizeram isso, né? Quem sabe até foi necessário, eu não sei, as provas que foram levadas, mas hoje a gente viu que tudo virou de ponta cabeça. com a série, com o podcast, nem a gente mais sabe o que pensar, eu não sabia de coisas que eu fiquei sabendo com o podcast, pesquisas que foram feitas, que às vezes pesquisadores vão mais a fundo, até que a justiça, a gente sabe disso. Então, surgindo novas coisas, pessoas falando opiniões de tudo que é lado, mas nada de fato, né? a gente pode, assim, seguir um rumo e falar, nossa, agora a gente pode, quem sabe, chegar pelo menos naquilo. Será que realmente, né, essas coisas foram feitas corretamente, ou, eu não sei, eu não sei quais eram os processos, os procedimentos que deveriam ter seguido, é claro, a justiça mudou muito de lá para cá, mas, ela tem que seguir mudando, eu acho que tem que seguir mudando, a gente vê nessa história, uma história, um corpo, né, um corpinho, uma ossada, e uma criança ausente ainda, neste caso específico. Eu digo esse caso porque ligaram os dois, Leandro e Evandro foram ligados, então, os dois estão ali juntos. Então, a gente tem uma ausência de uma criança, ausência até certo ponto, porque existe ainda relatos de que, de que esse corpo estaria na Baía de Guaratuba, até hoje. Então, de fato ele está, e se ele não está, por que que ainda é permitido, que ainda existam livros sobre isso? Eu acho, assim, revoltante, eu como familiar, ter que, e ser obrigado a ler um livro, em que esse livro inteiro, um capítulo inteiro, fala sobre o pai de Leandro Bossi. com que propriedade uma pessoa escreve um capítulo inteiro de um livro? Eu não preciso mencionar quem é o autor, quem é o editor, todo mundo sabe, e todo mundo, se quiser pesquisar, são livros que, supostamente, falaram a verdade, é um livro que, supostamente, falaria a verdade sobre a história do Carlos Evandro, acredito que já deve ter até sido mencionado aqui. Então, esse livro revolta demais, mas eu não tive coragem de ler na frente do meu pai em vida, porque seria horrível para ele ouvir aquilo, ouvir que ele se apropriou de dinheiros de doações, que ele ganhou cesta básica por não sei quanto tempo da época do Mercadorama, que ele viveu uma farsa, uma atuação, por ele não ser nem pescador, e ele não sofria tanto assim pela perda do filho. Então, assim, existir coisas hoje são formas de tortura. É claro, isso eu acho que não seria censura. A pessoa está falando sobre uma coisa que não é sobre ela, ela está falando sobre o perfil de um ser humano, de um pai, de uma criança desaparecida que sofreu com isso, e que ele entende essa pessoa como dessa forma. Então, se ele entende dessa forma, ele não pode escrever assim. isso tudo que eu falei, que eu posso até ter me enrolado, eu estou meio nervoso, mas isso tudo, como um todo, é triste. mas, assim, eu posso falar um pouco mais sem tanto apelo emocional, hoje eu estou um pouco mais emocionado, porque pelos acontecimentos de tudo, foi tudo um turbilhão que acontece com a gente. Aconteceu o podcast, depois foi a série, o pai faleceu antes do lançamento da série, agora vem o grupo de trabalho, então, assim como a dona Isabel também falou no início, é muito emocionante ver hoje a justiça tendo, de certa forma, um carinho com esse caso, um carinho que fazem 29 anos que a gente não via. Então, assim, teve investigação, teve, teve duas polícias se envolvendo, teve todos os níveis possíveis teve audiências, teve ações movidas, teve coisas que aconteceram, teve um fim, podemos dizer assim, mas nunca foi assim cuidado com esse carinho que é a Secretaria, o Departamento dos Direitos Humanos em si. Eu acho que isso é muito importante, o que está sendo feito aqui hoje, a oportunidade que vocês estão me dando em nome da família do Leandro é muito grande, eu posso não ter falado, não ter chegado no ponto que talvez seria o foco, mas eu agradeço acima de tudo, tudo que vocês estão fazendo e hoje me dando essa oportunidade e ir para frente também se houver a necessidade de uma nova fala das famílias ou até mais pessoas continuem fazendo, porque as famílias se sentem acolhidas, as famílias se sentem importantes, assim como as crianças desaparecidas são. Hoje são, se não me engano, 27 casos não resolvidos no Paraná e a gente tem que mudar isso, hoje a gente tem que mudar esse passado, a gente tem que fazer com que a partir de agora nada, nenhuma ponta solta fique para trás, porque ficou muitas pontas soltas na investigação do Leandro, eu digo com propriedade porque o meu pai sempre se queixou disso, e se uma pessoa, eu penso assim, se uma pessoa leiga, que não entende das movimentações da justiça e vive em um tipo de investigação, se ela subentende que não está sendo feito nada, é porque de fato nem informação sobre a investigação chegou a essa pessoa, então é assim que eu sempre levo como parâmetro, se uma pessoa leiga não está sabendo, é porque a informação não chegou até ela, e não ter informação para essas famílias causa também uma sensação de esquecimento, e ser esquecido é horrível, porque é tudo que nos deixa, o tempo passa e a gente deixa alguma coisa, hoje o Leandro só deixou saudades, a gente não tem mais nada, então eu agradeço a minha fala, eu acho que eu não tenho mais muito o que falar, senão eu vou estar só repetindo as mesmas coisas, e aí vai ser um pouco mais complicado para mim continuar, eu agradeço a oportunidade, espero que tenha dito o que vocês queriam ouvir, não, o que vocês esperavam, quem sabe o meu rumo de fala, mas muito obrigado. Lucas, meu querido, quero dizer que a tua emoção também aqui nos emocionou bastante, e em primeiro lugar quero que você receba o nosso abraço, e que toda a sua família seja também abraçada e acolhida. Obrigado. Doutora, eu gostaria de ter a palavra por uma questão de justiça. Ah, por favor. Leandro, não, eu sei que é louca, mas, Leandro, você disse toda razão, o caso do Leandro juntou-se ao caso do Ivandro, mas eu preciso falar sobre teu pai, eu acho que você tem de ter todo orgulho do seu pai. Muitas vezes eu estive com o seu Borzi, seu Borzi, desde o momento em que seu filho desapareceu, ele dedicou-se total. Eu entendi bem quando você disse e tem de desculpá-lo pela ausência muitas vezes do seu pai, porque a dedicação, o amor, a dor pelo desaparecimento do Leandro, eu vi seu pai durante o que? Uns oito, dez anos do início do caso, mas nesse tempo, várias vezes eu vi seu pai, conversei com ele, eu vi quando você disse que a investigação só iniciou com a do Evandro, você tinha toda a razão, iniciou com a doutora Leila e o doutor Adalto, que eles ligaram de que haveria essa possibilidade. E o seu Aldo, a Baje, muitas vezes eu vi seu pai em reuniões promovidas com os, com a polícia e tudo mais, pelo seu Aldo, então a dedicação do seu pai foi imensa, a dor do seu pai foi como você disse até o fim, os questionamentos, as interrogações que você colocou aqui sobre aquela pessoa que disse que o corpo do Leandro estaria jogado num saco, foi o mesmo que, entre aspas, assistiu ao ritual macabro e até hoje, impressionante, nenhuma, nenhuma investigação foi para aquele lado. E a mesma pessoa que continua falando, só que você sabe que envolveu o caso do teu irmão como Evandro e havia muita política, muitas das investigações eram exatamente para esconder e não para mostrar. Então, tenha esse orgulho do seu pai. Seu pai foi uma pessoa que é tudo aquilo que você disse, era um pescador que acabou deixando a sua vida para dedicar-os ao filho que tinha desaparecido. Que Deus continue fazendo com que você tenha, Lucas, esse sentimento, porque ele é muito válido. Olha a palavra que eu vou usar, homenagem a teu pai, demonstrar o que é uma pessoa que tinha falta de recursos, porque ele precisava trabalhar para viver, para sustentar a família, mas assim mesmo, com o maior sacrifício, ele corria, ele viajava, ele procurou, eu vi, e eu vi dele todas as autoridades possíveis que ele pôde, bater na porta, ele bateu. Então, continue com esse orgulho, Lucas. Muito obrigado, Dona Isabel, muito obrigado. Obrigada pelas palavras, Dona Isabel, acho que é um momento histórico também, importante, esse seu resgate junto ao Lucas e a família. Então, sinta-se abraçado, Lucas, assim como toda a sua família e todos os familiares de crianças desaparecidas. Nós aqui convidamos a presidência do Conselho Estadual dos Direitos da Criança, também a Comissão dos Direitos da Criança da OAB, temos representação da Defensoria Pública, que atua no âmbito da infância, justamente para que esta pauta do desaparecimento de crianças seja uma pauta que avance e que a gente consiga prevenir a ocorrência de histórias tão tristes, histórias que marcam tantas pessoas, porque o teu relato nos permite isso, Lucas. De alguma forma, nesse tempo breve aqui que você falou com o coração, eu te agradeço porque nós ouvimos o seu coração falando aqui e a história, a partir da sua vivência e da sua família, isso só nos reforça a motivação desse grupo, para que nós possamos, não há como reparar isso que aconteceu, mas há como nós atuarmos enquanto Estado, enquanto políticas públicas, enquanto profissionais que atuam no campo da infância e da garantia de direitos, para que outras crianças e outras famílias não vivenciem essa dor tão profunda que você aqui relata com tanta propriedade. Então, a minha gratidão, o respeito do grupo também, por partilhar conosco algo tão profundo e tão delicado assim. Obrigada pela tua coragem e pelo lugar que você ocupa aqui agora. Na sequência, então, eu peço que os co... Lucas, bom dia. Bom dia. Acho que o meu está ligado, é que eu falo meio baixo para não ficar, eu sou meio surdo, então acho que eu estou sempre gritando, né? tenha certeza, o Lucas. Nós temos casos de policiais também desaparecidos, nós temos o Edélio Morenigo, desapareceu num sequestro em 2014 no Paraguai, sequestrado pelo IPP, o governo paraguaio queria dar ele como morto, mas nós entendemos que se não tem corpo, não tem morto. Temos o delegado Tiago Garceis, também desaparecido num confronto no Rio Solimões, que até hoje não se encontrou o corpo, e para a gente também, se não tem corpo, não tem morto. E esse é o mesmo sentimento da doutora Patrícia, mesmo entendimento dela, tenho certeza que nós faremos contato com você nos próximos dias, e essa reunião vai ser, mesmo que a distância a gente vai conseguir agendar essa reunião, e o caso do teu irmão nunca vai ser esquecido pela polícia judiciária, tá bom? Deus abençoe muito você, obrigado por tudo. Obrigado. Alguma outra questão da equipe técnica, ou mesmo dos nossos colegas do grupo? Ok, então, acho que não tendo mais nenhuma pontuação, nenhuma questão ou contribuição, agradeço, doutor Marques, por essa retomada, é importante esse diálogo com a doutora Patrícia, para que então, já antes mesmo do término, do relatório do grupo, esse encaminhamento possa ser retomado. Agradeço pela mediação da sua representação. Lucas, então, continuamos à sua disposição, à disposição da sua família também, aqui na Secretaria de Justiça, Família e Trabalho, no departamento, a Carmen é a nossa ponte, a nossa ligação, ela faz parte aqui do departamento, da coordenação da criança, e mantemos, então, o contato com vocês, estamos à disposição, caso, de alguma forma, que nós possamos oferecer algum tipo de suporte ou apoio aos familiares, enfim, ao seu coletivo de convivência. Agradeço a sua participação e, desde já, quero dizer que esse relatório será publicizado, os encaminhamentos advindos desse grupo de trabalho serão disponibilizados para a sociedade em geral e, especialmente, aí, é o meu compromisso de que você também receba cópia desse relatório para que divulgue junto aos familiares já em resposta a esse pedido que você nos traz, que é o acesso à informação e a certeza de que não foi só mais um grupo que uma pessoa que ouviu, mas o que é que foi produzido a partir desse nosso trabalho coletivo. Fica aqui, então, o nosso compromisso. Muito obrigado pela atenção. Um bom trabalho e até o nosso próximo encontro aí na entrega do relatório, se for possível. Com certeza. Obrigado pela oportunidade. Bom dia a todos. Obrigada. Bom dia. Até.